Música Meus amigos e minhas amigas, nesta aula agora nós vamos trabalhar toda essa síntese de que nós passamos com postura, embocadura, respiração, digitação, de como você montar o seu estudo diário para que você consiga chegar nos seus objetivos. Lembrando que nós temos, dentro da nossa rotina de trabalho, nós temos que ter um ponto de descanso e não é só um ponto de descanso da sua atividade em si, da atividade braçal, como eu posso dizer. Eu falo também do ponto de descanso mental. Você precisa também, em um dia da semana, vamos dizer assim, fazer outras atividades. Pode ser esportiva, pode ser assistir um cinema, ler um livro, passear com a família, ou alguma coisa que lhe faça bem. Não é saudável sete dias por semana, 24 horas, estar tocando instrumento. Até porque essa musculatura que você trabalha toda semana, ela precisa ser acondicionada. E esse dia, esse dia que você não tem atividade, é um dia em que essa musculatura, ela vai se entrando mais ainda do que você não dar descanso para a sua atividade, creio eu, não sei outros professores, mas eu sempre digo para os meus alunos que eles têm que ter um tempo de trabalho e um tempo de descanso. E é esse descanso que faz a fixar as coisas boas, vamos dizer assim, que nós aprendemos com a música. Então, a minha rotina de estudo, para iniciar, eu começaria com algo em torno de uma hora e meia, em que a cada meia hora eu trabalho os aspectos básicos de que nós passamos. O primeiro é, antes de você tocar, você precisa alongar a sua musculatura dos braços, vamos dizer, do pescoço, das costas, fazer o alongamento, que nós falamos disso na primeira aula. Então, logo após, nós vamos trabalhar nota longa. A nota longa, ela além de ser um trabalho para o músculo, serve para que você aqueça todo o seu sistema respiratório, em que isso se torne mais, vamos dizer, mais natural na hora de você executar a sua nota longa e perceber que essa nota longa está com todas as qualidades que nós exigimos. Na realidade, quem exige é a música, né? Então, a música, ela exige a qualidade da nota e você trabalha dia a dia com essa perspectiva. Então, eu vou fazer aqui um estudo de nota longa contando o tempo em que eu vou relaxar para poder começar de novo. Não pode ser seguida das vezes. Estamos falando, inclusive, para iniciantes de música, né? Então, tem que ser de forma simples, coordenada e muito bem executada, porque tem que prestar atenção em todos os aspectos que envolvem você executar uma nota longa, a embocadura, a respiração e a percepção. Quer dizer que para esse movimento que eu fiz agora, de nota longa, soprando a nota com firmeza, fazendo com que ela dure todo o tempo que eu tenho de ar, a minha resposta a esse exercício é inspira pelo nariz e expira pela boca. Você inspira pelo nariz e expira pela boca de forma coordenada e lenta. Não tem nada de rapidez. E logo depois que eu voltar para o meu estado normal, o meu estado, vamos dizer, de conforto, eu mais uma vez coloco toda essa musculatura à disposição da minha nota longa e eu faço ela de novo. Para que isso, gente? Toda vez que eu faço uma respiração de forma coordenada, eu estou nutrindo a minha musculatura também com o oxigênio que eu estou colocando para dentro do meu organismo. Uma respiração muito acelerada, ela vai me dar um, vamos dizer, vai me dar uma patologia que começa com a hiperventilação. A hiperventilação do nosso corpo, ela só se dá de forma natural quando você leva um susto ou quando você faz o exercício físico que tenha que carregar peso. E aí você hiperventila, claro, né? Porque você está gastando energia, a musculatura precisa de oxigênio e o corpo naturalmente vai ficando ofegante até você suprir a necessidade do corpo. No caso do susto, o corpo se prepara naturalmente para receber algum impacto ou alguma coisa muito grave que vai acontecer com você. Quando você faz isso, involuntariamente, o seu corpo puxa uma grande quantidade de ar. E é justamente esse involuntário que nós temos que tornar voluntário. A respiração, a velocidade de uma respiração entre uma nota e outra depois que você supera a nota longa, ela tem que ser igual a um susto de você puxar uma grande quantidade de ar em um curto espaço de tempo para poder continuar a sua intervenção musical. Então eu vou fazer aqui um estudo que eu vou ter que estar puxando sempre bastante ar. e aí Amém. 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 Então, você faz o estudo e tem que, depois de um estudo, terminar sem estar ofegante, sem estar puxando muito ar, né? E tocar tranquilamente. Então, a nossa rotina de estudo é fazer tudo com muita tranquilidade e de forma lenta. Pega o metrônomo, põe lá em 60, toca 60 semínima e a cada uma passada pela lição, você aumenta dois pontos. Então, você vai repetir a lição logo após, só que em 62. Depois que terminar em 62, você repete a lição de novo, só que em 64, até você chegar em 120. Quando você estiver próximo de 120, que já estiver há um pouco, que você não esteja avançando, pare por aí, nesse dia. No próximo dia, você retoma de novo a 60 e você vai ver que você vai vencer um pouco mais. O objetivo não é vencer o estudo no mesmo dia que você pega ele. O objetivo é gradativamente você vencer o estudo e fazer com que esse estudo faça parte do seu vocabulário. E pra isso, precisamos de amadurecimento. E amadurecimento vem com o tempo, não é do dia pra noite. Com o nosso estudo diário, depois que você supera a lição nota longa, nós passamos para as escalas e arpejos em intervalos. Nunca a peça, nunca a obra na frente. Uma peça já que você vai tocar, ou vai tocar numa banda, ou vai tocar solo, ou vai tocar com uma orquestra sinfônica, com qualquer grupo que seja, esse trabalho é o último trabalho do seu dia de estudo. Nós começamos com o alongamento dos membros do corpo, nota longa com metrônomo, escala a peça de intervalo com metrônomo, com o mesmo princípio que nós estávamos estudando nota longa a partir de 60. E, por final, nós estudamos a peça em si, a obra em si, o que nós estamos sendo exigidos num trabalho de coletivo, ou numa coisa que é sendo exigido de forma individual. Se eu vou tocar um 15 anos, se eu vou tocar um aniversário de 80 anos, ou de 15 anos, ou uma confraternização. Qualquer evento que você vá ser exigido para tocar, seja um hino nacional, ou do estado, ou do município, você tem que colocar essas músicas como última no seu planejamento diário de estudo. Não pode ser a música primeiro, depois nota longa. Por quê? Porque a nota longa serve justamente para você aquecer a sua respiração, colocar uma sonoridade de cima e o timbre de cima. Depois vem a digitação, com escalas, arpejos e intervalos, e a articulação do instrumento. E, logo após de toda essa síntese, que você parte para o seu estudo com a obra em si. E o estudo da obra em si não é diretamente no instrumento. Ela se faz primeiro de forma intelectual, tá, meus amigos? Você pegou uma partitura e imediatamente você começa a ler essa partitura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não interessa a quantidade até que você se sinta familiar com ela. Até a ponto que você não precise até mais dela. Tocar decorado não é tocar de ouvido. Tocar decorado é você pegar o material, o mapa, decorar aquele mapa e interpretar o mapa. Não é só ler nota também, né? Você vai ter que interpretar toda a questão musical. Por isso que é importante nós colocarmos primeiro o passo com nota longa, depois escala, arpejo de intervalo e depois a obra em si. Esse é o meu muito obrigado.